Acompanhei uma produtiva e qualificada entrevista da professora Cláudia Custin da Fundação Getúlio Vargas, a Rádio CBN São Paulo. Diante dos assuntos discutidos, o repórter fez a seguinte pergunta a ela para fechar a entrevista. Procede, professora, que a senhora poderá vir a ser ministra da educação? Ela respondeu, não, eu de fora do ministério, eu tenho mais capacidade para ajudar quem está lá dentro. Em outras palavras, ela disse isso, na educação é isso, são pessoas qualificadas como a professora Custin.